Música Um problema na questão da sucessão é como reconhecer, selecionar e preparar o sucessor. Como uma liderança pode trabalhar para isto, reconhecer, selecionar os possíveis sucessores e prepará-los para assumir a liderança? Perguntamos, pois o sucessor não necessariamente é aquele que tem o perfil da atual liderança, mas o que tem o perfil dos futuros desafios da organização e do caminho que a organização está seguindo, não é mesmo? É uma boa pergunta. Há uma tendência natural de quem está preparando um sucessor sempre para preparar alguém à sua imagem e semelhança. Esse é um viés natural. Por isso é muito importante isso não ficar só na mão dos atuais gestores, mas isso também ser um programa institucional. Agora, o líder, ele vai verificar se a pessoa tem ou não tem condições de ir para a arena política no dia a dia, na experimentação, não tem uma outra forma. E aí, na medida que você vai percebendo que a pessoa consegue transitar na arena política, você começa a expor, criar situações de exposição. Por exemplo, eu tenho um projeto técnico, mas que também tem um componente político. E eu encarrego essa pessoa de coordenar, de estar à frente daquele projeto. Então, ela vai já percebendo que a condução, o resultado, ela não vai obter simplesmente olhando o aspecto técnico, que ela vai ter que relativizar esse aspecto técnico a um contexto político. E daí você vai vendo como é que a pessoa se sai. Tem pessoas que têm muita dificuldade para fazer isso. Ela sofre muito ao fazer isso. E também você vai dando para a pessoa uma percepção das suas limitações, das suas expectativas. Você vai aguçando na pessoa essa percepção. E a própria pessoa percebe que não, o meu momento é mais investir na área técnica, se eu gosto. Ou não, eu me encantei com a arena política da organização, é nessa direção que eu quero ir. Então, você também vai ajudando a própria pessoa a perceber melhor os seus caminhos. E verificar, olhar para a posição gerencial, não só o bônus da posição gerencial, status, remuneração, comissionamento, mas também ela percebeu o ônus da posição e o quanto que ela está disposta, preparada para assumir o ônus que a posição traz. e você vai lidar com isso.